Música Posso ouvir um som de esperança Ele vem de um povo redimido Reinos e nações um dia ouvirão A voz de quem quer transformar o mundo E essa voz me inspira em seu amor Me abraça com tua graça e me faz dizer Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer Levar ao mundo a alegria que me faz viver E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti Jesus Se alegre em ti Amém 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 Amém